O Plaza Martim é hoje a opção mais inteligente de investimento imobiliário em Botucatu. Lotes a partir de 250 metros quadrados, com uma pequena entrada e planos de pagamento em até 150 meses. Estamos a 3 minutos da Unesp e 5 minutos do centro, atrás da Avenida Dante Delmanto e próximo a Vital Brasil. Atingimos a marca de 90% dos lotes vendidos. Esse é o resultado do sucesso do Plaza Martim. Venha fazer parte desse empreendimento que hoje é a melhor forma de aquisição e investimento em Botucatu. Stand de Vendas, Avenida Deputado Dante Delmanto, 2026, Vila Paulista.